Olá, amigos e amigas interessados no comércio exterior. Você sabia que o Porto de Santos representa 30% das movimentações de carga, seja na exportação e importação aqui no Brasil? Nesses últimos 12 meses, pessoal, a movimentação ultrapassará as 150 milhões de toneladas entre exportações e importações. No vídeo de hoje, nós preparamos uma fotografia completa para você conhecer por dentro os detalhes do Porto de Santos. Então, se você quer saber mais, fica nesse vídeo até o final. E se você está chegando aqui agora, eu me apresento. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. Esse é um canal de comércio exterior. Aqui você tem mais de 600 vídeos para que você se especialize cada vez mais nessa área. Procure as playlists aqui abaixo e aproveite os diversos assuntos que nós abordamos. Nós já somos uma comunidade de mais de 7 mil seguidores. E você está convidado, convidada a fazer parte dessa comunidade. Interaja conosco, mande e-mails para contato.com com as suas demandas ou deixe aqui a sua mensagem logo abaixo no campo de comentários desse vídeo. E visite o nosso website, aceleraexport.com. Lá você vai poder conhecer os nossos treinamentos e mentorias e poder contratar para participar. Então, agora fica com esse conteúdo gratuito sobre o Porto de Santos. Fica no vídeo. Até o final. Então, pessoal, agora já estou com o meu cafezinho tomado. Vamos direto ao conteúdo de hoje. Uma fotografia completa sobre o Porto de Santos para você entender a relevância desse importante equipamento. Eu gostaria de agradecer pela colaboração de nosso grande parceiro, o José Rezafi, do Grupo Ventana Serra, um grande operador logístico que colabora conosco, sempre compartilhando conteúdos conosco e interagindo, tá certo? Para que a gente tenha o melhor entendimento, porque ele está lá justamente no Porto de Santos, tá certo? E esse estudo, ele foi preparado pelo Sindizam, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga do Litoral Paulista, tá certo? E aqui nós vamos começar a ver os dados relevantes, tá? Primeiro, o Porto de Santos, como eu falei na introdução, representa 28%, ou seja, quase 30% de toda a movimentação portuária nacional. Diariamente, pessoal, são mais de 1.400 vagões de trem que passam pela ferrovia e chegam até o Porto de Santos. São 11 mil veículos de carga que descem a serra, porque o Porto de Santos fica aqui na chamada Serra do Mar, aqui no litoral paulista, certo? Imagina isso, 11 mil veículos todos os dias vão até o porto para levar cargas, tá? Então, são cerca de 32 mil colaboradores que trabalham nessa área e aproximadamente 5 mil motoristas autônomos atuam nessas duas margens, porque o Porto de Santos tem a margem esquerda e a margem direita, tá certo? Então, vamos agora a entender sobre a movimentação. Então, carga geral, os tipos de carga, 37,7%, ou seja, 38% são containers, tá certo? Cargas a granel sólidas são 51% e carga a granel líquidas são 12%, ou seja, desse total, tá certo? Aí são 100% para você ter uma ideia de tudo que se movimenta. Então, a maior parte são as commodities agrícolas, né? São os grãos e outras commodities, tá certo? Outros tipos de agranel, que são 51%. Bom, agora, nessa tabela que você vê aí no seu vídeo, o que é que é importante, tá? Que há um crescimento, esse ano de 2022, na era pós-Covid, vai haver um crescimento de embarques de 15%, tá certo? Então, a recuperação econômica está acontecendo, tá certo? E os desembarques também estão crescendo, ou seja, as importações em 3%, ó. Só até outubro desse ano, 2022, você tem aqui, ó, mais de 100 milhões de toneladas em embarques e quase 40, né, milhões de toneladas em importações. Então, se prevê que esse número ultrapasse as 156 mil toneladas entre embarques e desembarques, tá certo? Aí você vê o quadro, o crescimento aí na sua tela, tá certo? Projetado, então, 156 milhões de toneladas e até outubro já tá performado mais de 130 milhões. Então, é muito relevante. O Porto de Santos para o comércio exterior brasileiro realmente é algo extremamente relevante. Agora, começa uma parte interessante agora que eu quero mostrar pra vocês, esses gráficos aqui de pizza, coisas interessantes e que são preocupantes. Por quê? O Porto de Santos, ele tem vários terminais, mas eu vou ampliar um pouco aqui na tela, ó. Em 2021, tá? Em 2021, o Brasil Terminal representava 40% das movimentações e o Santos Brasil Porto, 39,3%. Ou seja, 80% das movimentações nesses dois terminais. O que, obviamente, isso cria é o quê? Gargalos. E no ano de 2022, como você vê aí na tela, o Brasil Terminal, ó, o Brasil Terminal continua com 38,2% e o Santos Brasil 40%, ou seja, mais ou menos 80%. Isso é um grande problema. Por quê? Porque concentra muito e cria uma série de dificuldades que eu vou passar pra você agora, tá certo? Então, no geral, quais são os grandes gargalos do Porto de Santos atualmente, certo? Primeiro, a parte das rodovias. Então, a limitação de acesso rodoviário, tá certo? A sobrecarga de uma rodovia chamada Cônigo Domênico Rangoni, tá certo? Fica muito concentrado. Por quê? Porque, além da movimentação dos caminhões, tem os carros também. E outro problema, em função do crescimento das cargas, tá certo? É a redução dos prazos de free time containers, tá? Detention containers, pre-staking, tolerâncias da janela de agendamento. Claro, se você tem um crescimento e tem poucos terminais concentrados, você tem que diminuir pra caber todo mundo. Simples desse jeito. Outra coisa, a deficiência no atendimento dos operadores portuários. Obviamente, vai crescendo. mais empresas entrando nesse mercado e você tem uma estrutura que não acompanha o crescimento, só pode acontecer isso. Escassez de área de estacionamento, porque são mais de 11 mil veículos todos os dias, tá? E um outro detalhe, que são os conflitos de interesse, tá certo? Entre o Porto e a Cidade de Santos. Lembrando que o Porto pertence à União, não é gerido pela União, tá? Não é privatizado. Então, esses são os grandes gargalos. E as consequências para o TRC? TRC, tá? É transporte rodoviário de cargas. Primeiro, elevação de custos, obviamente. Frete rodoviário encarece. Estadias no aguardo de carga e descarga, também isso tem encarecido. Consumo de combustível, tá? Obviamente. Incidência de demurrage. Demurrage é a multa, digamos, é um valor adicional que você paga, porque você excede o tempo que você tem, mais ou menos, são cinco dias, para você fazer a entrega da carga ou receber a carga. Se ultrapassou esses cinco dias, tá certo? Você vai ter problema. Vai ter que pagar mais por isso. E por que a carreta de você consumir mais do que os cinco dias? Porque não é só receber. Você tem o processo aduaneio. Você tem os órgãos anuentes. Por exemplo, o Ministério da Agricultura, o MAPA, que pode pedir para fazer uma verificação na sua carga e isso ultrapassar os cinco dias. Então, como existem pouca estrutura, poucos terminais, está muito concentrado, isso acaba acontecendo. Maiores períodos de armazenagem, cobrança de no-show. O que é o no-show? Você tem que entregar uma carga para exportação, mas você não consegue chegar diante do acúmulo. E aí, você acaba pagando mais. Você não entrega a carga e, obviamente, o terminal cobra, porque você não apareceu. É semelhante a você comprar uma passagem aérea e não aparecer para fazer aquele voo. Horas extras, carga trabalhista, entre outros assuntos. Bom, agora vamos entender quais são as expectativas desse setor. O setor que movimenta as cargas. Então, primeiro, investimentos nos acessos ao porto. Obviamente, precisa ter mais rodovia. Então, eles estão buscando, pleiteando o Sindizam, junto ao governo federal e governo estadual, todo mundo está envolvido nisso, a construção de uma nova pista de descida para desafogar o acúmulo do tráfego. Ligação seca. Santos-Guarujá por um túnel. Porque hoje é feito só pela balsa. Construção de aças de acesso da Alemoa para Anchieta e uma segunda ligação Anchieta para o porto. O que é isso? Existe uma área, para quem já foi ao porto de Santos, ele tem um grande peixe na entrada. Aquele área do lado direito é essa Alemoa. E eles estão querendo uma nova alça para desafogar. Outra coisa, a liberação da rodovia Anchieta para a descida de veículos com 30 metros. Porque existem cargas que são movimentadas por esses veículos. A alteração do PDZ, do Plano de Desenvolvimento Municipal, em favor da expansão das áreas do segmento logístico e na sua abrupta redução. Está certo? Estudo da destinação de áreas para estacionamento de veículos, ou seja, ampliar os estacionamentos para que você tenha onde ficar os caminhões. Privatização do porto de Santos. Essa é uma grande demanda. Para quê? Para que haja uma ampliação da estrutura e outros detalhes. Manutenção da DNA do Carnal. Por exemplo, um desses detalhes é o aprofundamento da calha. Está certo? A meta é 17 metros. para que você possa receber os hub ports, os grandes navios cargueiros com 366 metros de comprimento. E contamos com a agência e também o setor pleiteia, uma agência local da ANTT, que é a agência governamental que controla tudo isso aí. Está certo, pessoal? Esses são os grandes desafios. O vídeo de hoje é esse. Eu quero mais uma vez agradecer o apoio do José Rezaf, da Ventana Serra, que compartilha conosco esses conteúdos. Está certo? E se você quer apoio, pessoal, para a contratação de agentes de cargas, empresas de câmbio, enfim, qualquer tipo de apoio nessa área, você pode entrar em contato conosco. Está certo? Nós temos parceiros que podem te ajudar. É só mandar um e-mail para contato arrobacelerexport.com passe seus dados de cadastro da sua empresa, detalhe tudo lá e qual é o seu objetivo e nós vamos entrar em contato com você, tá? Para indicar o melhor parceiro e resolver o seu problema. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, dá teu like agora. Na próxima semana, mais uma vez, estaremos compartilhando com vocês um conteúdo relevante e nos acompanhe nas redes sociais. É só você nos acompanhar no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, aqui no YouTube e coloca lá arroba trader underline carlosmoura e você vai nos encontrar nas outras redes sociais. Tá bom? Eu fico por aqui. Sucesso a todos.